Olá, nesse vídeo vou mostrar para vocês como criar grupos dentro da sua sala do mundo. Para isso, você deve ir no bloco de administração, clicar em usuários, grupos. Ao abrir o espaço de criação de grupos, você tem duas opções, criar grupos manualmente, grupo 1, adicionar uma descrição a esse grupo, que não é obrigatório, colocar imagem, ou salvar. Ao criar um grupo, você ainda não adicionou membros a esse grupo. Para adicionar usuários a esse grupo, basta clicar no botão adicionar, remover usuários. Você deve escolher então um, dois ou três usuários para adicionar a esse grupo. Para selecionar mais de um usuário, mantenha pressionado a tecla control do seu teclado. Pronto, já está adicionado. Ao clicarmos sobre o grupo criado, vemos aqui os membros associados a esse grupo. Uma outra forma de criar grupos, é criar vários deles ao mesmo tempo, de uma única vez e automaticamente. Aqui você deve selecionar um esquema de nomes. Quando você usar arroba, ele vai colocar grupo A, B, C, automaticamente. Ou, quando você usar o jogo da velha, hashtag, ele vai colocar grupo 1, 2, 3 e por aí vai. Vou usar o arroba para diferenciar do grupo que nós criamos a pouco. Eu quero criar três novos grupos e selecionar se eu quero automaticamente colocar usuários dentro desse grupo. Então, eu seleciono se eu quero apenas estudantes ou todos eles, vou manter só estudantes. Qualquer grupo que selecionar um corte, apenas de um agrupamento, que não vimos ainda. Membros de um grupo, aleatoriamente ou alfabeticamente ou por um ID. E uma parte importante é ignorar usuários já inscritos em outros grupos. Isso significa que se você criou algum grupo automaticamente ou se você criou algum grupo sozinho, esses usuários que já estão cadastrados vão ser ignorados. Nesse caso, eu não vou marcar essa opção. Clico em enviar, pronto, aqui eu não marquei o sem agrupamento, estava marcado novo agrupamento. Basta marcar sem agrupamento e enviar. Nós temos aqui, então, os três grupos novos criados, o grupo A, o B e o C, onde ele colocou dois estudantes em um grupo, um no outro e o último no outro grupo. Bom, era isso pessoal. Vejo vocês no próximo vídeo.